O Troll, o seu quintal está todo cheio de mato. E eu com isso, Rosia? Você não pretende capinar o seu quintal? Capinar cansa muito. Prefiro ficar aqui descansando. Se você deixar o seu quintal ficar assim, logo ele vai virar um matagal. E daí? O que de mal tem isso? Como por quê? Isso vai trazer um monte de insetos para minha casa. E eu com isso? Fora-se a sua casa, Rosia? Pois fique sabendo que se você não capinar a porra do seu quintal eu vou fazer você comer cada folhinha desse matagal. Grande merda! Até parece que eu tenho medo dessas suas ameaças, Rosia? Ô Troll, eu tenho até medo de perguntar mas o que diabos você está fazendo? Estou comendo o mate da minha casa, Jorge. A Rosia não sabe o que está perdendo. É muito saboroso. E fica ainda melhor com mostarda e molho de pimenta. Eu tenho gostos muito peculiares.